Olá gente bonita! Ariana Grande lançou música nova, mas as novidades não acabam por aí, afinal, o título da música é nada mais, nada menos do que Namorado em inglês! E se você tava aí só na especulação, pois bem, Ari já foi vista de mãos dadas com o rapaz do clipe e pra saber mais sobre quem é ele e de como tudo começou, vem comigo porque claro que a gente tem o arroba dele e muito mais e dá uma dedada no like! Desde que Ariana Grande terminou com Pete Davidson, ela tava curtindo a vida de solteira, sem ficar caçando homem. Tem coisa melhor que isso, até porque tadinha, não foi fácil, passar por um fim de noivado, dizer um adeus eterno para um ex, enfim, é coisa demais pra cabeça de uma pessoa só. Vale dizer que ela também tá cuidando da saúde mental durante a turnê e como se a vida não tivesse agitado o suficiente, adiciona aí na lista da vida dela um novo item, namorado. Claro que, fã que é fã percebeu que tinha um negócio ali entre os dois, no caso, com o Mike Foster do Social House, acredita-se que os dois tem se visto há um tempo e essa química ficou nítida quando saiu o clipe que na história eles são um casal que não é um casal, mas que também não quer ficar com outras pessoas. Ah, esses jovens de hoje em dia. Logo depois ela lançou os bastidores do clipe e olha, o que eu vi com meus olhos, não tem como ninguém me falar que eles não tavam com um crush forte um pelo outro. Ariana e Mike na verdade se conheceram há um bom tempo. Eles já trabalharam juntos quando o Social House ajudou com Thank U, Next e Seven Rings. E eles, o Social House, disse que a Ari é muito generosa e que ela abriu as portas pra eles e foi assim que eles começaram a trabalhar juntos. E pra quem conhece a Ari, não é nenhuma novidade ela namorar com um cara com quem ela já trabalhou, afinal, é sempre assim né? E eles devem ter se apaixonado bastante durante esse tempo, porque no aniversário dela, em junho, o Mike postou um textinho de aniversário bem do romântico, acompanhado de uma foto dela bebê. Agora, como é que ele arranjou essa foto é que eu me pergunto? Repara que ele também diz que a Ariana é uma das pessoas mais incríveis do mundo e que ela merecia toda a alegria, fechando com um Eu Te Amo! E tem mais viu, o Social House está abrindo os shows dela menina, da Sweetener Tour. Mais uma desculpa pra eles passarem mais tempo juntos e parece que tava bem divertido. Ainda assim, preciso dizer que eles não querem se rotular como namorados ainda e tão certos né? Não vamos mexer no time que tá ganhando. Aliás, Dona Ariana, cê sossega esse dedo viu, não vai querer noivar igual fez com Pete Davidson não viu, beijou nem 6 meses direito e já noivou, credo! Anyway, os fãs da Ariana tem certeza de que ela está namorando sim o Mike. Ninguém me perguntou mas eu também acho que eles estão namorando sim. Primeiro que, pelo clipe, pelos bastidores, dá pra ver que tem coisa ali rolando, sem se contar uma fonte que falou que eles estavam de mãos dadas em Chicago. E por fim, olha onde tá escrito Boyfriend na capa do single. E não me canso de dizer que finalmente ela parece ter superado o Pete Davidson. E como eu não poderia terminar esse vídeo sem falar de mensagens subliminares, porque Dona Ariana adora uma e depois cê repara se já não tiver reparado na letra da música nova, a Boyfriend, e aí me diz se não é exatamente sobre ela e o Mike. Ah gente, dá pra sentir que a Ariana tá apaixonada né? Você tá curtindo esse namoro, acha que ele é um bom partido pra ela? Eu tô te esperando aqui nos comentários pra gente conversar sobre isso e se você gostou, manda o link do vídeo pra todo mundo assistir, dá uma dedada no botão do like e se inscreva também! Um beijo e até o próximo vídeo, tchau!